Essa foi a segunda etapa do Maranhão Business 2019. A ideia é principalmente dar oportunidade para que microempresas, sócias da Associação Comercial do Maranhão, tenham contato com grandes empresas e que esse encontro gere oportunidades de negócio. A gente trata eventos como esse como uma missão da casa, de promover interação, networking e consequentemente negócios entre seus associados. Então esse evento visa essa união, fazer com que a gente se conheça, conheça os nossos produtos, nossos serviços e possamos então, através do networking, fazer negócios posteriormente. O evento inclui além desses encontros de negócios, palestras e talk shows com líderes empresariais. Nessa ocasião eles puderam também ter um panorama geral do ciclo da economia no país. Eu acho que a gente está numa mudança de ciclo, o ciclo tende a ser bom, mas o fato que no curto prazo tem muita confusão, muito ruído e a gente não consegue perceber essa mudança ainda. A economia está, depois da recessão, ela está caminhando, mas é um ambiente ainda muito complexo. Mariana Dias, para o Jornal da Guará.